E abaixou, hein? Abaixou pra quanto, amigo? O que? O que que abaixou? É só... Eu sei. Abaixou nada. Então, essas daqui que eu tô pensando pra colocar lá na floreda interna pra cair. Isso, essa e a... Você é do Jardim Onírico? Seu seu fã! É amigo bobo, gente. Ir ao SEASA já é uma tarefa que a gente gosta de fazer com o pé nas costas e com um sorriso na cara. Ir pro SEASA com os amigos e encontrar os amigos produtores e lojistas por lá não tem preço. Esse episódio é um daqueles que a gente ama fazer no SEASA com tomada de preço, temporada de orquídeas, de flores de corte, arace... Bom, foi de um tudo e que a gente divide com vocês aqui com o maior carinho e espero que vocês gostem tanto quanto a gente ama estar por lá. Olá pessoal, tudo bem? Com este relógio emblemático e este carrinho atrás de mim, vocês já sabem onde eu tô. Então, essa é uma atualização aqui do SEASA. Ó, o Paulo tá super frustrado porque aqui ó, era pra estar com a barraquinha de pastel funcionando. Mas quem sabe na nossa saída não vai estar pronto aqui. Ó, não são nem dez e meia, já tá bem cheio aqui. Hoje abriu às dez. Às vezes atrasa um pouco, abre dez e quinze, dez e meia. Mas entre dez e meia sempre abre. Diferente do passado, que era a partir da meia-noite, tocava uma sirene e não sei o quê. Isso já não acontece mais. Então, de segunda para terça e de quinta para sexta. A gente vai atualizar aqui vocês algumas coisas. Vocês me perguntam preços de orquídeas. De todo modo, é sempre o acontecimento. Faz tempo que a gente não grava aqui, mas não faz tempo que a gente vem aqui. A gente vem aqui com alguma frequência. Já não é mais aquela coisa semanal, mas a cada dois meses a gente dá um pulinho aqui para comprar terra, substrato, biomix, algum tipo de fertilizante, esfagno, vasos. Os vasos de cerâmica aqui são de fato mais baratos, ficam no fim do pavilhão. Então agora vocês vão acompanhar com a gente essa atualização. Ah, e já já a gente vai encontrar um grande amigo meu, o Saulo. E vamos ver o que ele está procurando por aqui, ver se eu consigo ajudar ele. Vamos lá? Tá cheio, né? Tá bem cheio. Ó, flores de corte, como o Paulo mostrou para vocês aí, vai até mais um terço aqui do pavilhão, mais ou menos ele compra um terço do pavilhão. E está especialmente cheio, porque a gente está nas vésperas do Dia dos Namorados. Então, é uma questão de data comemorativa, muita flor de corte e muita gente. É raro no inverno ou no outono ter tanta gente assim, mas dá para justificar por conta da data comemorativa. Bom, a gente vai ver o resto aqui e vai ver alguns preços aqui das flores de corte, outros preços para lá. E se der, a gente vai pegar algumas dicas de cultivo com um parceiro ou outro nosso aqui. Mas como está cheio, a gente não quer também atrapalhar muito. A ideia é deixá-los vendendo, porque é por isso que eles estão aqui, né? Então, vamos lá com a gente. Música E abaixou, hein? Abaixou para quanto, amigo? O que? O que que abaixou? É só... Eu sei. Só para chamar. Abaixou nada. Só para chamar. O que é isso aqui? Astromélia. Astromélia. 25. 25? O que é o maço? É. Tá. Quanto é o maço de lírio? 55. 55? Está abrindo ainda, então está bem fechado aqui. Música Quanto é o maço desse? 35. 35? Barato, hein? Obrigado. Está barato? Barato. E abaixou para quanto? Você acabou de gritar que baixou? Baixou. Era 40. Era 40? Tá bom. Foi. Está acertado. Música O que é esse aqui? Urucum. Urucum. Quanto é o maço? 25? 25 maço. 25 maço? E usa como? Em arranjo? Esse daqui você coloca em arranjo tropical, tipo helicônia, polônia, lírio. Ah, e quanto é a helicônia? A helicônia tem a partir de 25. 25? Tá. Eu tenho três, acho. E compõe com a cor, o vermelho, com a laranja. E você compõe com a filonação, vermelho, utiliza com o amarelo, que alça bastante o helicônia. Ah, legal. Obrigado. Agora dia dos namorados é mais cheio, né? Mais cheio, bastante movimento. Até às nove da manhã. Nove da manhã? Começou às dez hoje? Começa às nove horas. Nove? Vocês, a gente fica preso lá fora. É, geralmente para cliente libera só a partir das dez. Que é a hora que todo mundo já tem arrumado a loja. E às nove é para quem? Às nove é só por... Esperante, sabe? Que vai feira. Aí o pessoal vem e só pega o que sobrou mesmo. Agora no começo da feira é mais lojista, né? Obrigado. Pessoal de Floricultura. Bom trabalho, hein? Valeu. Tudo falenópsis? Falenópsis? É. Todas aqui é, Lilião. É. Aí eu vou testar. Semi-cascatas, de cascatas. Tá. As minis. E quanto tá a cascata? Cascata, quase 60 reais. 60? Isso. Muito bem. Obrigado. De vaso ou de caixa? Caixa. A gente faz um preço melhor. Isso, 330, porra. 330 com 6. Isso. Tá. É renda? Quanto tá? 15. Tá. Dias dos namorados, você vê ali as flores um pouco mais caras, né? E o que não é flor, que no caso da samambaia ou da renda, preço mais normalizado. Saulo. Bom, eu avisei vocês que ia encontrar um amigão meu, o Saulo. Primeira vez aqui, Saulo? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas eu sou novato aqui, mas não é a primeira vez. Tá bom. A primeira vez. Você já fez media training? Alguns. 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 Já fiz alguns e já dei alguns. Já dei alguns. Então, olha, pra quem não sabe, media training é um treinamento que se dá pra quem fala com a imprensa, jornalistas e veículos de comunicação. O Saulo foi um grande colega de Nokia. Isso. Foi pra vida. É um amigo. Trabalhamos na Embraer juntos. Enfim. Rodamos aí. Rodamos. Voamos nesse mundo. Voamos, literalmente. Exato. E eu tô ajudando o Saulo com algumas coisas ali numa casa que ele tá construindo. Enfim, tá um paisagismo ali maravilhoso. Muita matéria... Potencial tem. Potencial tem. Ainda não tá lá. Potencial tem. Não, não. Tá maravilhoso. Ele já plantou um monte de coisa lá que ele comprou o Kidilson Giacom. Também um grande... Esse entende. Esse conhece. Eu recomendo que vocês assistam os episódios que estão aqui embaixo, os links. Mas, sobretudo, vão à Limeira, se puderem, lá no Viveiros Ciprest com Ediço Giacom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tô me sentindo quando eu morava na Moca e tinha que pegar o metrô pra estação Bresser às seis da tarde. Seis da tarde. É um bombado. Hoje não, mas hoje tá especialmente. Ainda mais pra essa época do ano, né? Agora aqui essa parte é a parte que tem mais flores e folhagens, né? Aqui no começo. Folhas e folhagens de corte. De corte, tá. Então, vamos dizer, o primeiro grande terço aqui é de corte, né? Então, tem de tudo aqui. Até eucalipto. Sim. Amigo, quanto tá o... Amigo, quanto tá o março de eucalipto aqui? Vinte e cinco. Vinte e cinco? Tá bom. Obrigado. Olha, impressionante essa hora lotado desse jeito, né? Lotado desse jeito, tá. Impressionante. Realmente. E aqui começam as suculentas. Aqui algumas suculentas, né? Ó, bandejas com quinze, ó. Um real cada uma. É. Bom preço. Quinze reais, quinze unidades. Ó, isso aqui lembra da avó. Olha aqui, ó. Isso aqui é minha botinha. É. Isso é minha. Isso é clássico, clássico da avó. Paulistinha? Isso é americano. Americana? É. Doze. Gente, o que que é nova? Muda nova. É uma muda nova, não foi usada antes. Não. Não, tá bom. Agora a variedade é impressionante, né? Variedade, volume. Quanto que tá o março de rosa? Pra mim, então, pode ser esse programa inicial. 140? Música Música Agora eu queria ver algumas pra sombra. pra começar a colocar embaixo das árvores, naquela parte mais de baixo. É que eu não sei se agora, nessa época, ela... Ou se é melhor esperar um pouco. Porque assim, tipo... Esqueteu marantácea aqui, tá vendo? Sim. E aí, ela precisa de umidade, não vai pra... É, porque é uma área que não tem irrigação. Não tem irrigação. É, teria que ser... Essa época do ano... Não é uma boa. Não é uma boa. É. Até esse tipo de asplene, tá vendo? Isso é legal. Isso é um asplene pista. Se você colocar em forquilha de árvore... Ele vai bem. Fica legal. Mas não é forração, não é diferente. É. É, porque ali a área tá toda descampada, né? Eu quero começar a forrar. É. Oi, Deu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tudo bem, você, cara. Quanto tá essa aqui? É... Esse daí tá saindo por 35. 35? Tá. Aqui é a flor morcego, que bonita. Uau. Louca, né? Parece mesmo. Quanto é a flor morcego, Deu? Flor morcego, tá saindo por 90. 90? Ah, tá bom. Bem bom. Então, essas daqui que eu tô pensando pra colocar lá na floreira interna pra cair. Isso, essa e uma coisa que o Ideu tem que é a Cissus. Ó, isso aqui é mini... É o Xanadu, não é? O Xanadu, exato. Olha pra frente. Essa é bonita. O Xanadu, você tem uns, sei lá, uns três de cada lado do estacionamento, ali fica interessante. É, né? Ou meio, ou ir preenchendo o meio e... E você acha que vale desse daqui ou do maior mesmo, do Xanadu tradicional? E que assim, esse aqui só tá filhote, ele vai crescer. Ele vai, ele vai ficar... Não é que ele fica pequenininho, não. Que Xanadu, não. Quanto tá esse? Esse aí tá 30. Quanto tá esse? Estão 60. 60. Ó, você vai conhecer um amigo nosso agora. Tá chegando ali. Tá. Que ele é bem discreto. Ah, é? Eu tô assim, ó. Estirado, lindo. Saulo. Como é que tá? Tudo bem? E você, como é que vai? Vem, Saulo. Tudo bom? Tudo bem. O Will joga futebol com a gente. Ah, legal. Tô olhando pras coisas e... Tá assim, meu Deus. Nossa, quero isso, quero assim pra fazer. Isso. Comprator. Já fali, de lá pra cá já fali que o meu nome diz. Não sei, vou ter que cortar, eliminar, porque não cabe, né? Não cabe. Sempre tem. Chama o Uber pra levar. Não certo. Nossa, que legal. Que bom te ver, bom te ver. A gente tá aí gravando, fazendo sucesso, né? Ai. Ó, você falou de Bromélia, né? É linda essa, né? É linda essa, né? Aqui é o Cabermelion, o sol, o terá? Acho que sim. Acho que sim. E você que me falou a história da água aqui, né? Que é uma água que ela não... O nível de... De PH. De PH dela não... Ela é insalubre pra qualquer larva de mosquito. Então o mosquito nem coloca. Não tem... E essa daqui é sombra ou é sol ou ela pega um pouco de tudo? Olha... Bromélia... Bromélia, ela... Ela aguenta de tudo. Um pouco. A Vrísia, que é um... É da Bromeliace, que nem parece uma Bromélia. Ela é mais de sombra. Meia sombra, né? É... Mas elas vivem sempre como também epífitas, né? Assim... A Bromélia, ela tem uma... Uma raiz de fixação. É, porque tem a... A parte ali de baixo do terreno tem muita pedra. Tem uma... É uma parte que... Vai bem, vai bem. É... A Bromélia hoje dá 50 reais. 50 reais. Sabe qual que é? Solzão. Sol. Sol, sol. E aí fica mais vermelha, né? Isso. É. Essa aí você faz 50? É. E tem alguma dica pro plantio em si? Tirando ela do substrato pra colocar lá, faz a cova e... Essa daqui é só sol e molhar e tranquilo. E a rega quanto tempo? Aí você vai ver. Você vai sentir, sei lá, se a terra tá úmida ou não. Manter... Dedinho. A terra úmida. Sempre úmida. Ah. 60. Quer levar 4. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 250, 4. Não. Você não acha em lugar nenhum. 6, 12, 18, 24. Dá 240. Não. Não. 60, não é? 65. Ah. Aí você vai levar 6. Ah. 130, 260. 6 faz 300. 60, 250. 6 você faz 300. Não. Ela tá boa. Ela tá boa. Você tá muito brava. Não sou brava. Eu sou pai de amor. Faz amor. Então faz coraçãozinho comigo. Enfim. Eu já comprei várias coisas com você aqui. São de qualidade mesmo. Estão bem enraizado. Se não for enraizado, eu compro da Holanda e vendo. Até o meu ficar bom. Entendi. Entendi. Entendi tudo. Olha, esse telefone enjoado, hein? Não. Ó, tá. Você quer aquele que vira? Não, não tá recebendo. É a internet de vocês também ou é só a minha? Ah, não sei te dizer. Pagou a conta? Nem como. Primeiro é porque eu não tenho que passar na minha. A pessoa tem um celular desse e não pagava a conta. É. Tá bonito o celular. Ah, é vergonhoso. Tá, então quatro pra mim, por favor. Só? Dos grandes. Esse daqui, eu não sei. Você acha que pega lá? Pega, mas acho que... Ele vai ter outras opções lá. Ah, vai ter outras coisas. Igual todo mundo. Não, não é igual todo mundo. Aí você não sabe com o que você tá falando. Então diga-me. Quem é esse? Não, o especialista é ele. O meu consultor pra assuntos botânicos e afins. Não, eu sou sou nada. É o Alan. Tá bom. Deixa eu me encontrar. Escorredor aqui. Tá bom. Uma foto vermelha passando carreta. Tá bom. Você é parente do Tim Maia? Vamos ter, não. Vamos ser. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Espetáculo. Uau. 130. 130. Lindo, hein? Ele fica enorme. Ele fica enorme. Ele fica enorme. Aquele que tá na minha piscina de casa. Sim. Ele vai soltando as raízes. Vai ficar enorme. Isso aí. Tem coisa barata aí hoje? Muita. Eu vou passar aí, tá? Só tem coisa barata. Só coisa barata é boa? É. E boa, né? E ótima. Boa é pouco. O Ziral do Volta. O Ziral do Volta. É ótimo. Ah, não sei fazer projeto, tá? A gente inventa. Não falei nada. Mas você tem o olhar clínico. Não me julgue. Não me julgue. Não me julgue. Não me julgue. Sendo onírico, sendo jardim onírico, tá tudo ótimo. Tá, né? É que eu aprendi no jardim onírico que você tem que compor com diferentes alturas. Não é? É ou não é? É. Diferentes volumes, diferentes alturas. Você achou que te dá bronca? Não. Ah. Não, mas eu gosto do que me dê. É pensado. Tá bom. Eu só tenho a aprender com vocês. E a gente... Você falou... E pra quem quer falsa vinha, como a trepadeira que realmente vale a pena, esse é o melhor box. Esse falsa vinha que tem. Quanto tá a caixa de falsa vinha? 30. Quanto é que tá o manacá? Isso tá 20. 20 manacá? 20. Ah. Aquela ali é ambaúba ou não? É. Quanto é? 250? Eu vou apertar. Tá 250. Tá grande, ó. Aqui, ó. Ah, bonita. 250. Muito bom. Aqui, essa aqui é uma coisa que a gente tem que ter em alguns macicinhos lá. Que é a Locasia Macrorhizo, né? Puta, eu acho que vai ter que ser em algum lugar que ela tenha pelo menos, no máximo, 4 horas de sol. No máximo. É. Porque ela é um pouco mais... Embora ela se adapte, rustifique, quando ela rustifica as folhas ficam menores. Ela vai bem quando tá em meia sombra, entendeu? Mas em algum lugar tem que ter ela no seu bosque, entendeu? Olha, e é temporada mundial de Catleia, né? Quanto é essa Catleia? Ah, 40, tá. Tá linda, né? Onde que é o Ferrari? Vamos lá. Vamos lá? Aí a gente dá uma olhada na... Ferraris, no plural, vocês têm... quanto tá a gira expandida? 50. 38. Uh! 30. Ele precisa de volume. 50 sacos. 50 sacos. Você vai retirar... Pra entregar. Tá bom. Então, beleza. Obrigado. Olha, gente. Obrigado. Agora a última opção é a Rose ali. Rose! Tudo bem? Por que que eu tô aqui hoje? Não sei. Você quer o musgo que eu tenho. Eu não quero o musgo. Hoje eu não quero o musgo. O que você quer? Eu quero pro meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. E você? Como é que tá? Saulo? Tudo bom? Melhor argila expandida que você pode dar pra ele. Ali, ó. Sacos ali, ó. Muitos. 50 sacos. Pra quando? Pra quando? Não precisa ser urgente, não. E aí você faz um preço maravilhoso. Urgente quando? Urgente quando? Não, não precisa. Não é urgente. Não é urgente. Não é urgente. Você pode me entregar. Não precisaria entregar. Não precisaria entregar. Vou comer a frete. Quanto? Vamos lá. Quanto você faz o saco? 35. Talvez eu consiga melhorar. Mas... Não tem problema. Ó, eu te gerei negócio e você não me arranja o esfagno marrom. Eu não posso fazer nada. As onças tá lá. Não é o leão, é a onça. Você que vai lá buscar o esfagno? É, eu vou buscar. E aí tem duas pessoas colhendo esfagno. É uma vegetação que fica rasteira, né? É rasteira. Aí é meio uma coleta manual, né? Manual. Tudo é manual. Manual. É. E aí fica uma olhando... Duas catando ali, colhendo e uma olhando pra ver se a onça não vem pra tacar. Essa? É. Essa é a onça da Rose? Não, é sério. É sério, né? É sério. Porque fica no mato lá. É no mato, na mata. Isso aí é colhido na mata. E é litoral? Onde que é? É litoral. Litoral, né? É bem úmido, né? É bem úmido. Ele só dá em lugar úmido. Tem tudo isso aí. De nada. Ó. Liga pro homem lá, hein? Não, tranquilo. O horário que eu falei tá garantido. Tá garantido. Opa. Meu coração, ó. Meu coração. Ai, sem coração. Ai, sem coração. Tu já pensou? Imagina? É, imagina. Não dá. Não, não. Quero levar seu coração figurativo. Tá, figurativo. Aqui, Rose. Quer comprar com a senhora, Rose. Oi, querida. 15 reais. 15 reais. 2 por 25 no dinheiro. A gente gosta de dinheiro. Dinheiro espécie. Não é? Essa aí é boa. Essa mulher é boa. 78? Não sabia não. Desde 78 eu trabalhei? É mesmo? Vamos pra nascer. Eu trabalho aqui dentro de 80. 80? Caramba. Fazendo frete. Não. Tá nesse ramo aqui. 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 Aqui, a terra. Tudo. A gente só faz 15, 15 dias. Que legal. Parabéns. Isso aqui desde 78? 13, 157. Hã? 13, 157. 157. Você não era nascido esse 78. Pera, é 13, 157. Que bom. Que bom, meu Deus. 157. Aham. 306. Ai, ai. Adubo. Você acha que tem algum adubo que vale a pena levar também? É, como você tem muita frutífera, você tem que colocar sempre... Tem o NPK, né? O P alto. Então, 4, 14, 8. E aí é bom comprar em volume. Volume, tá bom. Você tem que colocar bastante em tudo, né? Então... E com que frequência? Você acha que é cada três meses? Ah, depende. Se for aquela de basacote, osmocote, que é slow release, né? Aham. Liberação lenta. E aí pode ser cada seis meses. Tá. E aí é legal comprar com micronutrientes também. Ah... Se for aquela de liberação instantânea, é mensal. Tá bom. É, preciso colocar agora. Preciso comprar... Vamos ver quanto estão os vasinhos ali, rapidinho. Tá bom? Ó, tem uns vasões aqui. Top, hein? Professor, quanto está esse vaso aqui? 60. 60? E é mais por causa do formato, né? Isso. E esse aqui? 45. 45. Comum 14. É 14? É o comum 14, é. E o comum... Ah, que nem é o 18, né? Não, esse é o 15. O comum 15. Esse é o 15? É. Quanto está esse 15? 90. 90, tá. E o comum, aqueles menores? Quanto estão? O menor tem aqui, ó. Comum 12, 22. Quanto está? 22. E o comum 10, 15 reais. 15... 15 reais, tá. E aqueles menorzinhos pra... Pra begonha, pra... 5. 5, tá. Quanto? Vou botar esse aqui no licitinho. 5 reais. 5 reais. 5 reais. Tá. 10 reais. 10 reais, tá. Beleza. Obrigado, alemão. De nada. Valeu. Acaba usando pra... Pra fazer aquela cobertura ali, pra não... Ah, é. Que tem... Que tem muito na Inglaterra, que é o molting, né? Sim. Também serve pra isso. É... Tem gente que usa pra decoração, que eu acho duvidoso. Mas ele não funciona como se fosse a casca do arroz, por exemplo, pra tentar reter mais umidade dentro do... Não, ele... Se você mistura ele com substrato, com a terra, né? Ou com biomix, que seja, ele acaba trazendo a aeração pro solo. Tá. Então, você tem uma... Oxigenação maior. Uma oxigenação maior, exatamente. Então, é mais pra isso. Não pra retenção de umidade, mas pra... Quando você coloca em cima, na ideia do molting, de fato ele retém a umidade no solo. É... E traz fungo bom e tudo mais. Então, isso realmente ajuda. Amigo, quanto tá o biomix? 24. 24. E o metro de... 6? É. Tá. Tá livre, não? Tá. Ó, eu pedi pro seu Antônio me liberar aqui o carrinho dele, só pra falar que este episódio chega ao fim. Eu vou ajudar ele aqui, porque... A rapadura é doce. Ó lá. Pronto, feito. Tá aparecendo no vídeo. Tá aparecendo no vídeo, né? Então, agradeço o Saulo, meu amigo querido. Eu que agradeço ao Jardim Onírico. Muito obrigado. Por tantas consultorias. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. É só o começo. E a gente agradece o seu Antônio, que vai levar o carrinho pra gente ali até o estacionamento número 4. Exatamente. Este episódio chega ao fim. Comente, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho. Toda semana tem coisa nova. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.